Você vai rir quando eu perdi Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu fingo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida